BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 15 de setembro de 2022. Meu nome é Fabiola Lira, sou assessora de agronegócios do Banco do Brasil, em Tangara da Serra, no Mato Grosso, e falaremos sobre o cenário da pecuária de corte. Sob influência da expectativa de melhor desempenho do consumo interno e do bom panorama das exportações, o mercado físico do boi gordo fechou os primeiros dias de setembro mantendo a estabilidade de preços em praticamente todas as praças brasileiras. A rouba do boi gordo comum vem sendo negociada com um deságio médio de R$ 30,00 por rouba em comparação ao boi china e as escalas de abate se mantendo ao redor de 10 dias. O indicador CPES-ALC B3, no dia 12 de setembro, registrou R$ 306,25 por rouba. Já no mercado futuro, B3, observou-se o valor de R$ 320,05 no contrato para novembro de 2022. As exportações brasileiras de carne bovina e natura têm apresentado bom desempenho em 2022. Em agosto, por exemplo, foram embarcados 203,23 mil toneladas, 21,5% superior a julho de 2022 e 11,81% acima do mesmo período do ano passado. No mercado interno, as vendas estão lentas, fazendo o valor da carcaça casada bovina no atacado em São Paulo, recuar 1,81% na comparação mensal e expressivos 10,44% na anual. E este movimento negativo seguiu na primeira semana de setembro. Em agosto, a Conab divulgou as perspectivas da agropecuária para a safra 2022-23 a nível nacional. Dentre as estimativas divulgadas para a bovinocultura de corte, destaca-se o incremento de 1,1% na produção total de carne bovina em 2022 ante a 2021 e perspectiva de aumento de 2,9% para o ano de 2023. Esse acréscimo foi pautado na mudança gradual do ciclo pecuário, com maior oferta de animais ao abate. Para as exportações, as perspectivas também foram positivas, com o incremento de 20,1% na variação de 2022 em relação a 2021 e expectativa de aumento de 5% para 2023. A abertura de novos mercados, a elevada demanda chinesa e a retirada da vacinação contra a febre afetosa em novos estados brasileiros possibilitaram este cenário. As boas condições e perspectivas para exportações exigem do produtor aprimoramento nos sistemas de produção para atender às exigências do mercado internacional. E para isto, o Banco do Brasil disponibiliza linhas de crédito para viabilizar as adequações, além de oferecer um importante mecanismo de contratos de opções e a termo, como forma de proteção de preços na hora da comercialização dos animais. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil para tudo o que o agro imaginar.